O mundo inteiro agora também vendo a censura que está acontecendo pelo STF. A gente é do jeito que a gente é porque as pessoas aceitam o jeito que é as coisas. A gente tem que começar a se indignar. Por isso que é importante esse tipo de veículo aqui, essa rádio. A gente começar a expressar nossa indignação. E é também por isso que eles querem regular as mídias sociais. Porque as mídias sociais garantem o livre acesso à informação. A gente não vê muito o que acontece lá na Guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente vê por rede social. E eles querem regular também para garantir que a gente só tem acesso a essas notícias pelos meios tradicionais de comunicação. Então, se isso fosse regulado, eu duvido que essa Rádio Mais Brasil aqui existiria. Ou existiria com pernas muito bambas. E é justamente isso. A gente tem que partir da indignação para a ação. Demonstrar que a gente está indignado. A gente começa isso sim batalhando contra o aumento do ICMS. A gente começa sim indo lá para a Assembleia e reclamar para o governador por que ele está aumentando a despesa agora, quando a gente está num período fiscal extremamente delicado. E reclamando do governo Lula que está batendo o recorde de déficit fiscal. Agora, sendo que gastou mais dinheiro com sofá, com cama, do que gastou na campanha contra a Dengue. E a gente tendo epidemia de Dengue no Brasil. Desculpa que indignação. Mas assim, é muito triste a gente estar num país que a gente vive esse tipo de situação. E olha o reflexo do mundo, as pessoas se indignando por muito menos. Sabe, acho que o povo brasileiro tem que acordar, o povo gaúcho tem que acordar.